Olá, Olá a todos, bem-vindos à Juice Academy. Juice Academy, que quer dizer juntos, unidos, iremos criar empreendedores, empresários entusiasmados. Tenho o prazer de estar aqui comigo hoje, um homem aventureiro, inspirador e motivador. Falo de reconhecido João Garcia. Bem-vindo, João. Olá, Jorge. Muito obrigado por ter aceito este convite. É um ídolo meu, gosto muito de desporto e eu acho que o desporto tem muito a ver com as empresas, não é? Quem é o João Garcia? Explica quem está a ouvir pela primeira vez quem é o João Garcia. Olha, o João Garcia é um alpinista que descobriu a sua paixão, felizmente, há 30 anos atrás. Enfim, nasci em Lisboa, era um miúdo traquinas, gostava de subir montanhas, gostava de subir árvores. E então, é lisboeta, como eu, alfacinha, não é? Aqui não há montanhas à volta. Onde é que começou este gosto pela montanha? Exato. Eu comecei a tomar o gosto dos grandes passos no escotismo. Os pais, a dada altura, colocaram-me nos escoteiros e acabou por ser ali uma certa liberdade de sair ao fim de semana, de ir acampar, de andarmos a fazer atividades mais radicais, de ir à volta a colocar uma corda, subir, descer. Só que eu sempre tive a curiosidade de perceber nas grandes montanhas como é que se escalavam essas montanhas, que é aqui à volta a colocar a corda, como é que isso funcionava. Só que eu sou de uma geração em que, em Portugal, no pós-25 de Abril, atividades como a espeleologia, como o alpinismo, tudo isso ficou estagnado. Mas eu li que ia acontecer na Serra da Estrela um encontro nacional de escaladores. Ainda era em setembro, na altura, em setembro não havia ainda a escola. Mas não é que eu fui à Serra da Estrela, conheci essas pessoas. Com 15 anos? Com 15 anos. Sozinho? Sozinho. E reza a lenda de bicicleta? Eu fui de bicicleta. Demorei quatro dias a lá chegar. E, portanto, consegui demonstrar aos meus pais que eu tinha feito um plano, que ia dormir todas as noites num parque campismo, que iria telefonar todas as noites para prevenir que estava tudo a correr bem, consoante o plano. Portanto, já na altura eu tinha boas qualidades, o que estava para vir. Aliás, eu fazia muito, muito ciclismo quando era novo. A bicicleta levava-me para todo o lado. E a verdade é que um jovem com 15 anos não tem carta de condução, não tem grandes recursos. Aqueles eram o meu maior recurso, era a bicicleta. Tinha capacidade física. Eu gostava de planear. Para mim, planear é saborear a aventura por antecipação. Não é só aqueles quatro dias, que acaba por ser a parte até mais violenta. Não. Já vários meses antes eu já estava ali a preparar a bicicleta, a preparar, a detalhar todas as partes logísticas. E a terceira qualidade é que eu tinha paciência. Tinha paciência para ir à Serra da Estrela em quatro dias e não instantaneamente. Foi assim que eu decidi. Quando fazemos as coisas com um pouco mais de dificuldade, depois o troféu é mais saboroso. A idade sozinha foi a minha maior viagem. E fui conhecer pessoas fantásticas nesse encontro nacional de escaladores. Conheci escaladores do Porto, da Guarda, de Lisboa. Depois, mais tarde, comecei a escalar aqui com amigos da região de Lisboa, aqui que me apresentaram às falésias, onde se podia praticar escalada aqui perto. E foi muito bom. Foi um abrir de olhos, porque percebi que haviam outras pessoas em Portugal, com os mesmos gostos que eu tinha, e que já se estavam a preparar, inclusive, para escalar nos Alpes. Então foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista, mas foi no ano seguinte, em que eu fui ter com uns portugueses do clube Montanhismo da Guarda, em que eu fui, contra a vontade deles, inclusive, fui ter com eles aos Alpes, e com 16 anos subi o Monte Branco pela primeira vez. E o simples facto de subir a 4.800 metros de altitude, sem pré-adaptação do organismo à altitude, é duro, porque o ar já se torna rarfeito, mas eu consegui chegar lá acima, quando alguns deles não chegaram. E para mim isso foi uma lição que, ainda aos dias de hoje, eu guardo. Eu percebi que o alpinismo é um desporto justo. Só o tinju, estou por quem se esforça. Sem recurso, só o que se era a fazer. Porquê? Porquê? Porque eu acho que é importante fazermos as coisas, mas é igualmente importante a maneira como nós fazemos as coisas. É uma honestidade para connosco próprios. O alpinismo acaba por ser um desporto que partilha da mesma base filosófica dos outros desportos. Queremos marcar mais golos, ou ganhar mais campeonatos, ou queremos correr cada vez mais longe, ou correr cada vez mais depressa, ou queremos subir cada vez mais alto, ou por uma vertente cada vez mais empinada. Mas, no fundo, todos estes atletas querem é superar-se a si próprios. E para isso tem que fazer sempre com as mesmas regras. No Everest, infelizmente, 98% das pessoas que dizem ter chegado lá acima... É com oxigênio. E o João nunca usou oxigênio? Não, não. Então, Ico, mas como é que se prepara para essa situação? Porque eu tenho o curso de piloto privado, e a partir de 12.500 pés a gente tem que pôr oxigênio. O tal ingrediente... Estamos a falar de 8, 2, 3, são 24.000 pés, não é? Não, não, não. Lá em cima são 29.000 pés. 29.000 pés. Como é que se prepara para isso? 8.800 metros de altitude. Com o tal ingrediente, do miúdo que foi à Serra da Estrela em 4 dias, com muita paciência, dando tempo ao organismo de se ajustar à variação barométrica, que o organismo... E o corpo ajusta-se? O corpo é submetido, ao ar rarefeito, ao ar seco, portanto, é preciso de ar de tempo. Hoje em dia as pessoas querem tudo rápido. E então chegam ao Everest, sobem até aos 6.000 metros, que em duas, três semanas, o organismo consegue rapidamente ajustar, mas depois daí para cima, metem uma máscara de oxigênio, e estão lá em cima a respirar como se estivessem a 6.000 metros. E isto para mim é uma batota. E a equipa que acompanha o João vai também até aos 8.000 metros? Eles vão até de onde? Há seis alpinistas, os seis queremos ir lá acima, fazemos um trabalho de colocar a logística e ir a expondo, estimulando o organismo à altitude, mas sempre com regresso a baixa altitude, ao campo de base. Mas depois, quando vem bom tempo, boa meteorologia, ventos baixos, nem todos estão preparados. E são os mais fortes que continuam a insistir, não desistiram, continuam em forma, continuam com saúde e tentam ir lá, sim. Aqui no mundo empresarial, usando o paralelismo, há muitas pessoas que gostariam ter o seu próprio negócio ou gostariam de ter a sua própria empresa e trabalhar por sua conta, mas muitos também desistem. Qual é a diferença? Quando diz que estão seis que lá está, uns abandonam e outros chegam lá, todos tiveram o mesmo propósito, o mesmo objetivo, onde é que o João ganha aquela força, qual é a diferença? Porque eu acho que é a mesma coisa em outras áreas, não é? Onde é que se encontra essa força para dar continuidade e dizer não, eu não vou parar até lá chegar, não vou abandonar. Eu acho que tem a ver com a preparação. Por trás desta, da participação numa expedição destas, que custa dinheiro. É por dinheiro que não chegam lá, abandonam? Não. Eu acho porque não se prepararam o suficiente. É físico ou mental? Eu acho que é físico. É mais físico ou mais mental? Algumas quebram pelo mental, mas acima de tudo, porque não trabalham bem o corpo. O corpo não dá. De maneira que quando eu vou para a montanha, vou muito bem focado, vou muito bem preparado. E uma das coisas que eu me preparo é fisicamente, porque também, na minha experiência, já percebi que velocidade na montanha é sinónimo de segurança. A gestão do risco na montanha é como a teoria do caos. Dentro do muito mal, qual é o menos mal? Isto, para si, é uma profissão? É como um risco ou um prazer? Vamos lá ver. Eu não arrisco gratuitamente. Existem zonas da montanha que podem ser potencialmente perigosas e nós tentamos minimizar essa exposição e minimizar esse risco. Criamos estratégias de adaptação à altitude, inclusive, para depois, nessas zonas, sermos mais rápidos. Mas é, se calhar, devido a esse risco, que eu também tenho que reconhecer que existe aqui algum fascínio e que cria a tal inacessibilidade que nós valorizamos. Exato. Mas eu não sou, digamos, um viciado na adrenalina devido ao risco. Pelo contrário. Eu, na montanha, se calhar, de todas as pessoas que aqui estamos, eu sou a pessoa que tem mais respeitinho na montanha porque eu sei que o pão pode ser perigosa, mas também é bela. Então, primeira vez que, no pico do Everest, quanto tempo esteve lá em cima no alto? E qual foi a sensação? O Everest é um mau exemplo porque o Everest foi a pior expedição da minha vida. O Everest, as coisas não correram bem porque nós cometemos erros. É normal cometer erros, não é normal é repetir os mesmos erros. Erros que podiam ter sido fatais? Erros que podiam ter sido fatais, que foram fatais ao meu companheiro e eu sobrevivi quase por um fio, como se costuma dizer em português. No cume, eu tive cerca de duas horas à espera do companheiro para tirarmos aquela foto, porque podia ser importante para nós termos uma foto do cume, termos a prova, mas talvez tenha sido um dos erros, foi ter estado demasiado tempo exposto à altitude extrema. e aí se me perguntam porquê que eu fiz isso eu não sei, porque a altitude, o ar rarefeito, a falta de oxigênio faz-se sentir não só ao nível fisiológico do organismo em que tudo funciona muito, muito mais lento, mas também a nível à hipóxia mental. Quer dizer, não temos o mesmo desordimento que temos cá em baixo. Lá em cima, cometemos erros, não fomos suficientemente rápidos, ficámos demasiado tempo, não hidratámos o suficiente, e depois houve realmente estas consequências. Há pouco aquela pergunta de que se isto é o preço de ter subido o Everest, não, isto são consequências de uma operação mal praticada, porque não era suposto isto acontecer. A montanha não me fez mal, a montanha está lá. A montanha tem aqueles riscos, nós é que desrespeitámos normas de segurança e sabíamos que estas eram as consequências, eventualmente, de congelar, morrer, existe esse risco. Por outro lado, tive que também perceber que, enfim, tive muita sorte, tinha uma segunda chance, e às vezes as pessoas não valorizam isto. O que é que se passa pela cabeça nesses momentos? O Pascal faleceu, morreu, como dizem os miúdos, game over. Mas eu tinha esta segunda chance, eu tinha que valorizar isso, e então voltei outra vez à montanha. A parte triste disto é que, quando eu fazia as coisas bem feitas, os mídias em Portugal nunca quiseram saber. E quando eu fiz a genera no Everest, os mídias fazem de mim abertura, telejornal, esta coisa do good news, no news, ainda hoje eu não consigo aceitar. Também não. Então, subir é opcional, descer é obrigatório. É uma frase do João interessantíssima, não é? Conte-nos um pouquinho de onde é que vem essa... Acaba por ser uma reflexão e quase uma regra à qual eu tenho que obedecer para respeitar essas normas de segurança. Porque a verdade é que as montanhas estão lá e a gente pode lá voltar. E temos que ter sempre essa humildade que as montanhas são muito bonitas, mas podem ser mortais. e que eu tenho que sempre regressar a casa. O que é que faz para preparar o seu corpo no dia a dia? É pertinente, porque realmente o melhor treino para a montanha é na montanha. Mas a minha realidade é Lisboa e, portanto, já há muitos anos que eu percebi que posso ir buscar parte da minha preparação física noutros desportes que posso praticar aqui. Seja o atletismo, seja o ciclismo, seja a natação, seja a escalada e a rocha, seja os grandes passeios que acabam por ser curiosamente também parte do meu trabalho como guia. Exato, exato. Portanto, tudo isso acaba por me deixar em boa forma física para depois ir-me desafiar a mim próprio nas montanhas e tenha um bom desempenho. E, como disse ainda há pouco, a velocidade na montanha é sinónimo de segurança. Hoje, os portugueses ainda são aventureiros ou temos medo de empreender, temos medo de fazer coisas novas. O que é que acha? Nem todos. Eu não posso falar por todos, mas a grande maioria, infelizmente, torná-nos um pouco europeus típicos. Por um lado, queremos um trabalho e não queremos trabalhar. Por outro lado, queremos cada vez mais segurança, mas, ao mesmo tempo, também não queremos abdicar da liberdade, do nosso tempo livre, tanto que, hoje em dia, o luxo não é o dinheiro, mas, sim, o tempo livre. Conhecemos muito bem os nossos direitos, esquecemos das nossas obrigações, tornámos muito europeus e poucos de nós acabamos por, literalmente, empreender numa aventura de sermos donos do nosso tempo de não abdicar desta liberdade de decidir o que é que eu quero fazer e, para mim, a montanha sempre foi exatamente isso, liberdade. Eu piso onde quero e eu vou subir na montanha por onde eu decidir e subo quando quiser. Não andar, digamos, enfim, dentro... Numa rotina. desta rotina, dentro desta caixa, atrás, na direção de todos os outros e, às vezes, já damos connosco a fazer as coisas porque toda a gente faz assim. Mas tem que questionar. Faz parte. Mas o João encontrou a sua paixão aos 17 anos e seguiu por ela, não mais por razões económicas, por uma paixão de querer seguir essa situação. Há jovens hoje com 15 anos ou 20 anos que nos estão a ouvir, ok? Como é que... o que é que lhes dizemos? O que eu digo é que não o dediquem dos seus sonhos. Ok. Porque se realmente gostam muito do que fazem e fizerem muito, mais cedo ou mais tarde vão se tornar muito bons naquilo que fazem. E mais cedo ou mais tarde alguém vai-lhes pagar para fazer essa tarefa. Mas os sonhos dão trabalho ou é tudo... Claro, dão muito trabalho. Dão muito trabalho. E é realmente... Daí não ser só gosto, ter que ser uma paixão. ter que trabalhar à exaustão, ter que nos preparar fisicamente à exaustão. E hoje em dia... Mas isso é duro, não é? Trabalhar com exaustão é duro ou não? É duro. Mas é uma das razões porque o rapaziada hoje em dia desiste facilmente porque dá muito trabalho. E quando somos bem-sucedidos isto automotiva-nos. Essa ética de trabalho e força de vontade vêm dos seus pais? Tive bons exemplos em casa. O meu pai é um trabalhador com um bom exemplo que passou da... O meu pai tem até uma carreira muito interessante porque era da Marinha mercante e nasceram os meus irmãos. Depois nasci eu, a minha mãe começou ali a fazer alguma pressão e ele passou da Marinha de um bom cargo de oficial para a aviação mas a serviço a café alaranjada. Ok. E depois foi para navegador porque os conhecimentos de navegação marítima na altura eram semelhantes à navegação aérea consistente trigonometria e depois passou com o piloto e depois passou com o comandante. Ele na companhia aérea portuguesa passou de tudo desde dentro da cabine desde quem serve Mas tinha a ambição de dar continuidade e crescer dentro. Ele também foi um belíssimo exemplo de saber crescer e não desistir e ter a ambição. Os meus irmãos também na parte musical eles realizaram-se a dada altura foram profissionais no pop rock e portanto se eles conseguiram porquê que eu não hei de conseguir na montanha? A dada altura houve aqui um houve aqui digamos um começar a acreditar num sonho que era muito ousado que era escalar estas 14 montanhas com mais de 8 mil metros na altura que eu comecei a acreditar só duas pessoas no mundo tinham conseguido fazer isso Os portugueses somos tão bons como os outros é preciso acreditarmos querermos e prepararmos muito bem Voltando aí aos 14 montanhas já sabemos mais ou menos qual foi o momento mais complicado mas qual foi o melhor? Eu acho que todas elas são experiências sejam as menos boas sejam as as boas Mas aquele quando faz uma meditação que vem à mente Eu acho que foi talvez o Kanjinjunga o Kanjinjunga é a terceira montanha mais alta do mundo e eu tive uma série de dificuldades acrescidas inesperadas eu fui com um companheiro português e estávamos lá no seio de uma expedição internacional para dividir os custos da expedição do permit de todas as despesas e a dada altura este amigo o Tozé teve um problema de saúde teve uma dor aqui e não sabíamos bem o que era podia ser sei lá era grave ele já não se mexia bem podia ser uma perfuração intestinal podia ser uma hernia descal podia ser uma apendecite então tive que descer até a baixa altitude até onde um helicóptero pudesse vir recolher e ir para um hospital por telefone satélite foi o que nos disseram João leva o mais pressa possível o Tozé para um hospital porque isso é muito grave e realmente era uma apendecite e ele morria se não tem e abandonámos e passado uma semana quando ele já tem alta da operação e regressa a Portugal eu estou lá e bem eu ainda tenho o equipamento está aqui na montanha eu vou lá vou lá ver recolher o equipamento e depois a pouco e pouco começa a despertar outra vez o interesse mas se cá ainda vou tentar quer dizer está lá a comida está lá eu tenho o pérmite não vou tentar e quando tento com os outros os outros já tinham mais 10 dias de adaptação à altitude do que eu obviamente eu não consegui mas era que aqui a frustração era diferente uma coisa é sentir-se frustrado porque não conseguiste outra coisa é perceber que não conseguiste porque não tinhas as devidas condições de adaptação à altitude e estava sozinho e estava com os companheiros da Expedição Internacional que fizeram um cume quando eu não consegui e foram-se embora e disseram-nos olha aconselhamos a vir a vir-te connosco porque a gente vai-se embora e disse eu fico e fiquei e em teoria iria tentar sozinho mas depois à última da hora houve um um sul-americano um alpinista que se juntou a mim e só nós os dois em final de temporada contra tudo e contra todos conseguimos fazer o cume e foi realmente muito bonito porque a grande conclusão que eu tiro lá no cume deste canjinhunga é que não abandonamos os nossos e não desistimos à primeira João o que tem em comum um alpinista e um empresário? Eu acho que é muito parecido porque o alpinista é um empresário eu no meu caso tenho a gestão de várias tarefas ao longo do ano que ocupam a minha vida profissional e custos receitas custos e o empresário é exatamente a diferença é que o meu objetivo é arranjar maneiras de saciar esta minha vontade de superar a mim próprio subindo montanhas e o empresário no fundo também é saciar a sua vontade de desenvolver a sua atividade comercial e no fundo seja o empresário comercial seja o alpinista no fundo se esta acaba por ser entre outras a nossa forma de expressão enquanto a gente fizer mais e melhor continuamos a crescer como pessoas portanto há aqui muito paralelismo e cá entre nós que ninguém nos ouve ganha-se dinheiro em Portugal com esta profissão? ganha-se pouco mas a verdade é que para mim o importante é ser feliz não é ganhar só dinheiro claro que precisamos ganhar dinheiro precisamos pagar as nossas contas necessitamos de arranjar maneira de financiar estas nossas operações mas não é uma profissão que dê enfim que dê fortuna mas acima de tudo o que nós desejamos e necessitamos é de saúde mas o João contou-me uma história numa palestra que deu numa escola com uma criança sim eu gosto quando posso vou a escolas porque os miúdos acabam por ter uma curiosidade mais genuína sem filtros sem o politicamente correto gosto que eles me façam perguntas e uma das perguntas que me fizeram foi uma miúda que fez uma pergunta que perguntou se os alpinistas também ganham ao mês também se tem um salário mensal e claro que todos os colegas e até os professores se riram da miúda e eu disse não, calma que eu acho que é pertinente esta pergunta porque vamos lá ver eu neste semestre recebi digamos 18 mil euros do patrocinador para fazer esta operação e o patrocinador não é uma pessoa que dá dinheiro fecha um negócio contigo dá-te investe investe em ti e tu tens de dar 10, 20 vezes em retorno publicitário e tudo isso consegue ser hoje em dia medido sob a fórmula media value e portanto destes 18 mil eu se calhar vou ter que pôr se calhar 4 mil de lado para depois devolver ao Estado sob a forma de IRS que é o IRS que paga aqui a escola e os professores e os funcionários públicos e paga a ambulância e paga o hospital a aula e depois neste dinheiro também vou ter que tirar se calhar 4 ou 5 mil euros para pagar a mim e as despesas do jornalista da televisão vamos esse dinheiro de lado para eu fazer a expedição neste semestre e portanto sobra-me aqui 6 mil euros e destes 6 mil euros dá mil euros por mês mas que a todos os meses eu tenho que dar aqui 300 euros à segurança social que paga as reformas dos vossos avós e portanto sobra-me 700 euros olha todos os meses 700 euros às tantas um alpinista que é um empresário também ganha o mês e a miúda ficou toda contente e os professores e os colegas que se riram se calhar fecharam a boca o empresário eu vejo muito aqui em Portugal as coisas não estão a correr bem as coisas não estão a correr bem ok ganha-se menos ou não se ganha ou perde-se alguma coisa no alpinismo paga-se com a vida há o insucesso e para mim o insucesso de não subir ao cume não é um insucesso para mim o importante é dar o meu melhor e regressar bem o cume é apenas um bónus é essa areia no topo do bolo para mim sofrer e felizmente só sofri uma vez na vida que foi no Everest em 1999 sofrer consequências físicas de repetidos e graves erros e sim isso é um desastre eu dou-me a ideia que um empresário que não consiga ganhar tanto dinheiro não é não é o fim do mundo não é o fim do mundo agora o ir à falência e e comprometer as vidas de outras pessoas e de outras famílias e sim isso é uma desgraça foi um pouco o que aconteceu no Everest em 1999 o João disse que já nos explicou como é que se prepara fisicamente como é que se prepara psicologicamente que agora falou um pouquinho disso eu acho que hoje em dia na área empresarial ou em qualquer área psicologicamente é uma das mais importantes como é que se prepara para isso eu não nisso não sei responder eu sempre percebi que se o corpo está forte a mente também está forte corpo são mente são o que eu sei é que a minha definição de motivação é delinear um objetivo é criar um objetivo e delinear um prazo à medida que o tempo vai passando eu tenho que me motivar eu tenho que me preparar mas se o objetivo está em outubro e está a tal distância eu tenho que criar objetivos intermédios pequenas provas de que estou a melhorar e que estou outra vez e isso é o que traz a confiança psicológica a desenhar um plano de treinos para estar num pico de forma naquele momento a verdade é que não conseguimos estar em pico de forma durante os 12 meses do ano nós planeamos e começamos a treinar e vamos melhorando e melhorando e chegamos ali a junho estamos melhores e chegamos a julho e agosto estamos ainda melhores e se chegamos a setembro começamos a deixar treinar que é para não aleijarmos não vá a gente fazer um erro de casting de exagerar no treino e depois ter uma lesão e morreu tudo começamos ali a ganhar um pouco mais de peso mais de reservas e começar só a fazer uma manutenção e chegamos a outubro e estamos ali no pico de forma para aquele objetivo que é o objetivo mais importante do ano à medida que isto vai passando mês após mês após mês em que eu estou a empenhar muitas horas de treino eu sinto-me mais motivado e se o corpo corresponde a mente acompanha acompanha depois de 14 picos o que é que se segue? bom não há um 15º pico aí? estes 14 cumes com mais de com mais de 8 mil metros no qual eu me tornei aliás este projeto eu demorei 17 anos da minha vida porquê? porque é que durou tanto tempo? porque não tinha dinheiro porque ao princípio eu tive duas fases eu tive uma primeira fase em que de 1993 a 2005 eu escalei 6 destas montanhas há mais ou menos 12 anos 2 em 2 anos conseguia poupar dinheiro podia arranjar pequenos apoios e conseguia escalar estas montanhas e depois justamente eu percebi que tinha que passar para o profissionalismo precisava de acelerar este meu projeto porque a vida também e a saúde não espera para sempre há certas coisas na vida que têm que ser feitas right here, right now há certas coisas na vida nós atletas temos o relógio biológico como as senhoras há certas coisas que têm que ser feitas por exemplo para o alpinista para este trabalho específico estamos no auge da nossa capacidade física e experiência entre os 35 e os 45 anos de idade portanto eu tinha aqui 5 a 10 anos para dar todo o meu melhor e fazer estas 8 montanhas mais rapidamente mas para isso precisava de um parceiro para acelerar que me ajudasse a financiar esta operação e portanto houve muito trabalho para conseguir e consegui portanto 12 anos mais 5 anos que depois tive de contrato com o parceiro foram os tais de 7 anos e hoje quantas pessoas conseguiram os 14 picos? eu tornei-me na décima pessoa no mundo a escalar e neste momento somos 15 15 em 7 bilhões de pessoas? exatamente somos só 15 pessoas do mundo que têm essa honra estas 14 montanhas mas este projeto e respondendo à pergunta do agora o que é que eu faço este projeto é um projeto de sonho eu não quero que as pessoas me interpretem mal mas é um projeto de repetições eu estou a fazer coisas que outros já fizeram e portanto a nível de barreira psicológica se mais enfim antes de mim se 9 pessoas fizeram eu também consigo exato eles não são mais nem menos do que nós outra coisa é explorar faz parte do alpinismo subir por onde nunca ninguém subiu pisar onde nunca ninguém pisou eventualmente começar a subir uma vertente mais técnica e nem sequer saber se é possível continuar se dá outra volta vou ter que dar meia volta essa exploração acarreta não só toda a dificuldade da altitude dificuldade técnica mas também psicológica de não saber isto é a vários níveis o querer superar-me a mim próprio portanto neste momento eu tenho vindo a fazer e tenho vindo a fazer com aquela máxima que as empresas também gostam de esgotar que é fazer mais com menos os seus livros são uma forma de motivar as pessoas ou são uma forma de partilhar experiências e vivências? eu acho que é ambas as coisas é de partilhar porque no fundo existem todos estes momentos em qualquer empresa em qualquer empreendimento em qualquer projeto temos que sonhar temos que planear para enfim para concretizar o sonho em realidade temos que executar depois temos que festejar e partilhar com as pessoas portanto todos estes momentos são importantes são igualmente são excitantes e este último da partilha também pode ser feito sobre este suporte de livro no fundo quando nós gostamos muito do que fazemos já dá a altura que queremos fazer como um agricultor queremos semear para mais tarde a crescer e para mim acaba por ser enfim acaba por ser um veículo de promoção mas ao mesmo tempo de demonstrar às pessoas que se nós conseguimos nós alpinistas eles também também hão de conseguir atingir os seus Everest eu acredito que hoje o João é um exemplo e um ídolo para as crianças porque hoje em dia parece que em Portugal é só o futebol e as crianças marquei um golo o Ronaldo ou etc acho que hoje em dia também se calhar pensam que quer ser como o João e subir uma montanha quem é que foram os ídolos para o João ou quem são os seus ídolos hoje? Sem dúvida ainda há pouco referi um dos mentores não mas grande referência foi o Reinald Messner e o Peter Habler que foram os primeiros homens no mundo a terem conseguido subir o Everest sem recurso ao oxigênio artificial um grande exemplo contra tudo e contra todos os médicos e a classe científica diziam que era impossível que eles iam morrer e eles conseguiram quebrar essa barreira psicológica e eu e muitos outros somos apenas uns followers naquela enfim se eles conseguiram nós também conseguimos como é que sabemos que estamos a dar o nosso melhor? o nosso melhor é na altura é validando com toda a nossa disponibilidade com toda a nossa alma e lá está às vezes não conseguimos às vezes não conseguimos chegar ao cúmulo eu nestas 14 montanhas eu consegui em 17 anos em 19 expedições 14 de 19 é uma boa nota houve 5 que não foram à primeira portanto as pessoas só ouvem falar dos sucessos às vezes esquecem também dos insucessos mas esses insucessos acabam de ser importantes e grandes grandes lições é nós aqui na Justiça Academy que costumamos dizer não tem que ser bom para começar mas tem que começar para ser bom ok e eu sinto a energia do João a falar de como está a falar essa evolução que tem tido e isso é que é mesmo paixão pelo aquilo que estamos a fazer e às vezes as pessoas só olham para o resultado e se à primeira não dá certo isto não é para mim já tentei não deu para mim mas qualquer pessoa de sucesso em qualquer área se calhar como dizia bem sofreram 10 mil horas para chegar onde está hoje não é? exatamente é a lei das probabilidades então e o que é que faz hoje nos teus tempos livres quando não está a planear a próxima montanha? é tudo eu sou uma pessoa essencialmente prática junto ao útil ou agradável gosto de andar de bicicleta gosto de gosto da fotografia já agora desculpe interromper tudo tem a ver com a montanha Lisboa é uma cidade segura para andar de bicicleta ainda não ainda não mas vamos lá chegar toda a atividade física que nós fizermos todos os dias são gramas de saúde para o futuro exatamente as pessoas hoje em dia não vêm a médio e longo prazo só vêm do retorno instantâneo rápido e o carro tem rotinas diárias? tenho o treino é diário como dizia o professor Muniz Pereira treinador do Carlos Lopes há treino todos os dias mas gosto muito de manhã de aquela rotina de levantar-me de preparar o chá de tomar o pequeno almoço com a família gosto muito desse tipo de rotina porque depois tenho saudades quando não estou cá portanto é bom cimentar todos estes pequenos prazeres para quando estamos lá longe temos também força e energia à obrigação de regressar exatamente então se tivéssemos a entrar agora aqui numa viagem do tempo e voltássemos a um João com 25 anos o que é que lhe diria? o que é que faria diferente? o João com 25 anos estava a trabalhar já vivia sozinho estava a trabalhar na Bélgica e e possivelmente teria ido mais vezes na Bélgica estava mais próximo dos Alpes e ia já num fim de semana escalar montanhas nos Alpes o que é que eu faria diferente? não sei não sei eu acho que sempre tive um bom bom judgment e soube arranjar algumas algumas economias que foram essas economias que me financiaram nas primeiras expedições portanto soube voltar a Portugal e eu gosto muito de Portugal podia ter ficado na Bélgica da altura estava a ver a possibilidade de ficar lá enfim mas gosto muito de Portugal do nosso clima a família está cá portanto eu gosto realmente é desta possibilidade de ir para regressar se tivesse que escrever um cartaz com uma palavra ou uma frase espalhá-la pelo mundo inteiro o que é que diria e onde é que a colocaria? eu acho que cada vez mais existem exageros fundamentalismos é a palavra que se calhar eu acho que equilibra tudo isso é bom senso e é uma palavra cada vez mais se utiliza inclusive no ensino do montanhismo quer dizer vamos lá pensar com bom senso muitas coisas não tem que se interpretar ou não tem que se ler nos livros não é tudo uma questão de bom senso portanto às vezes vemos uma série de conflitos que são pura e simplesmente falta de bom senso certas decisões de negócios o tudo ou nada para mim é falta de bom senso estamos todos à procura da fórmula mágica não é? a fórmula mágica acaba por ser o bom senso e onde é que a colocaria em todo o lado tem algum livro que lhe marcou e tem algum livro que gosta de oferecer aos seus amigos sem ser os seus? há um livro que eu e a minha mulher gostamos muito de oferecer a amigos que vemos que partilham a esta comunhão com a natureza com este intercâmbio de religiões ou de culturas diferentes e chama-se Três Chaves Neste Chá Three Cups of Tea e que foi escrito por Greg Mortensen um senhor americano e é a razão pela qual o livro me tocou tanto esse senhor tentou escalar o K2 que está no Paquistão e esteve muito próximo do cu mas depois teve que regressar ele era enfermeiro e teve que regressar aos Estados Unidos mas a descer quando chega ao final do glaciar sozinho em vez de ir pela direita foi pela esquerda então ficou do lado errado do rio e andou 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 já vinha dois dias sem comer nem beber e a da altura já muito fraco porque vinha enfraquecido de uma última tentativa ao cume do K2 que é a segunda montanha mais alta do mundo ele vai dar a uma aldeia e que o trataram muito bem trataram muito bem mataram uma cabra para lhe dar carne e fizeram e não o conheciam de lado nenhum viram que era uma pessoa com decidades e fizeram o melhor receberam o melhor possível e no final ele diz bom eu gostava de vos recompensar agora não posso mas posso dos Estados Unidos mandar-vos qualquer coisa e o chefe da aldeia diz gostaríamos era ter uma escola então onde é que é a vossa escola ah lá em cima vem uma vez por mês vem um professor e ele vai lá acima e diz mas onde é que está a escola a escola é aqui o chão as crianças desenham no chão na areia com paus e ele diz ah não pode ser devia ter uma casa devia ser uma coisa isso para um americano é absurdo exato então ele passado uns anos vem e e forma e forma portanto arranja materiais e arranja dinheiro e arranja arranja maneira de criar essa escola e provavelmente no fundo estava a desenvolver uma ONG que está a criar neste momento ele já criou mais de 200 escolas uma de cada vez porque é realmente pela cultura pelo ensino que vamos mudar e vamos tentar uniformizar a tal bom senso exato mas o livro chama-se três chaves neste chá que é para contrastar com a falta de bom senso que o mundo anda aí a veicular ele chama três tricups of tea porque ele diz que no Paquistão na zona tribal quando te convidam para a primeira chave na chá vens como visita à segunda chave na chá já vens como um amigo e à terceira família era como se fosse família e pela família somos capazes de tudo até morrer qual é o seu último pensamento do dia assim que toca a almofada não sei geralmente já estou cansado e nunca me lembro de ajeitar a almofada já estou a dormir está acostumado a dormir a 8 mil metros de altura 8 mil metros de altitude não, pés não, metros 8 mil metros de altitude a almofada é um luxo a fórmula é a gente gastar o nosso dia de forma inérgica e útil para que tenhamos o cansaço suficiente de chegar à cama e dormir eu gostava de só fazer mais uma pergunta que falámos anteriormente e não lhe fiz destes 30 anos que anda no alpinismo sente que há o global warming está a ter efeito pronto tem voltado lá aos vários picos eu acho que sim tem testemunho direto seja nos Alpes onde eu vou todos os anos uma pequena temporada há um glaciar chamado Merre de Glace que desce portanto lá de cima das fraldas do Monte Branco e que outrora em fotografias históricas precipitava-se até cá abaixo ao vale de Chamonix há 30 anos atrás há 30 e 5 anos atrás a primeira vez que eu fui ao Monte Branco esse gelo ainda se precipitava um pouco por essa última encosta e neste momento já recuou cerca de 500 metros e o próprio glaciar já abateu mais de 100 metros de altura e isto na minha memória portanto num espaço temporal de 30 anos que eu consigo lembrar-me portanto há realmente este aquecimento global nos Alpes no Himalaia também o grande glaciar do Cumbo também de minha memória nos últimos 20 anos também já desceu mais de 100 metros e também continua a regredir a parte mais perigosa destes glaciares é que não só estão a regredir estão a baixar a sua espessura de gelo mas também estão a derreter e às vezes vemos algumas lagoas no glaciar só que o mais perigoso está por baixo que são verdadeiras bolhas de toneladas e toneladas de água e qualquer de essas toneladas vão romper os diques naturais e vão de repente vala abaixo e vão matar todas as pessoas que vivam nas aldeias que estejam junto ao rio onde é que podemos encontrar coisas sobre o João Garcia como é que podemos somos uma empresa para vir a uma palestra o João Garcia tem três livros tem um que se chama A Mais Alta Solidão que acaba por ser uma biografia e uma explicação do que aconteceu no Everest em 99 os tais erros que eu friso depois há um livro a seguir que é O Mais Além que acaba por ser um livro que demonstra que eu dois anos depois consegui escalar outra montanha com mais de 8 mil metros provando acima de tudo a mim próprio que não há limites está tudo aqui agora com as mãos assim é mais difícil mas não é impossível e portanto acaba por ser oito expedições à posteriori do Everest que me deu enfim confiança para acreditar no futuro e continuar a avançar a tentar realizar os meus sonhos e depois houve um terceiro livro Ameias com um grande senhor do negócio do café que são 10 passos para atingir o topo mas esse livro não é meu portanto é um livro de uma jornalista que fez 10 perguntas a mim e 10 perguntas ao senhor Rui Nabeiro enfim para ver em áreas distintas mas conclusões muito semelhantes e o último livro que é o 14 que é a conclusão destes sete anos de trabalho da minha vida de escalar estas 14 montanhas com mais de 8 mil metros esse 14 foi num formato algo diferente mais do que falar de 14 montanhas e 14 expedições falei de 14 pessoas que me influenciaram muito na minha vida e que me moldaram a chegar àquilo que sou hoje como diz o ditado diz-me com quem andas dir-te-ei quem és falei de 14 locais no mundo que eu aconselho qualquer pessoa a visitar porque acabam por ser também locais que me influenciaram muito naquilo que eu sou como diz o S. Agostinho a vida é como um livro e se não viajarmos não passamos da primeira página falei de 14 momentos da minha vida como devo calcular 13 são momentos muito bons e há um que é o Everest em 99 que foi um momento muito mal da minha vida e portanto acaba por ser um formato diferente sempre aqui à volta do número mágico que é o 14 mas que enfim mas que proporcionou inclusive um encontro com a seleção portuguesa de futebol do qual os capitães de equipe me presenciaram com a camisola da seleção nacional número 14 espetacular espetacular e então se alguma empresa estiver interessada em ouvir a história joangarcia.com joangarcia.com podem entrar em comunicação em contato com o João em redes sociais tenho João Garcia alpinista tenho João Garcia também no Instagram e é o joangarcia.com as empresas já perceberam que realmente é preciso motivar o ativo mais importante das suas empresas que são as pessoas porque por mais melhores computadores ou carros ou estratégias se as pessoas não estiverem motivadas se calhar não vão produzir as máquinas sozinhas ainda não chegam aí um dia a chegar com a inteligência artificial mas cada vez mais e para mim é uma oportunidade fantástica não só do ponto de vista financeiro obviamente sejamos francos mas também de provar à sociedade que sou pioneiro em várias coisas nomeadamente de conseguir demonstrar que o alpinismo é um desporto nobre e consigo ser um veículo publicitário interessante mas também de demonstrar que se calhar já não somos vistos como há 50 anos atrás ou éramos os conquistadores do inútil neste momento já somos úteis à sociedade nem que só não seja para demonstrar que se nós conseguimos as pessoas também conseguem atingir os seus Everest eu acho que a frase com que eu fico do João deste tempo que tive a oportunidade de estar consigo é que se outros podem porque é que eu não posso ok eu acho que essa mensagem tem que ser passada em tudo o que nós fazemos não é? se ele tem uma boa nota na matemática porque é que eu não posso se ele pode competir naquela liga porque é que eu não posso se aquela pessoa pode criar aquela empresa o que é que eu não posso e eu acho que essa mensagem é fantástica e espero que as pessoas a levem com eles e eu só tenho que agradecer este tempo que passou comigo e que desejo que também um dia o João Garcia seja a pessoa com mais idade a ter cumprido o único a subir os 14 picos é um desafio muito obrigado pelo convite obrigado Will muito obrigado